A paz de Cristo, pessoal. Hoje, sábado, dia 10 de 8 de 2024, estamos retornando aqui depois de algum tempo, sem fazer vídeo aqui na construção da mãe da rainha, né? E o serviço tinha parado e estava todo por conta do pessoal da serrelharia, né? O último vídeo que eu fiz aqui, o pessoal só tinha colocado aqui as colunas, né? Mas não tinha feito a cobertura. E hoje eu já tenho alguns dias, a semana passada, por exemplo, era a festa do Monte Castelo e a gente envolvido lá com o Monte Castelo acabou que não fez esses vídeos, né? Semana passada, semana atrasada, para falar a verdade para você. Porque a gente estava envolvido lá no Monte Castelo. E eu querendo vir fazer o vídeo, mas foi impossibilitado fazer, né? O pessoal, realmente, a parte da alvenaria, o pessoal parou. Ficou somente aqui a parte da serrelharia, né? Que é o teto. E ficou, estava faltando só essa parte aqui para concluir, né? Para concluir. E agora está toda concluída. Eu conversei com o Antônio, que é o senhor que presta serviço aqui, a igreja. E ele me disse agora que eles vão fazer essa parte aqui, essa parte aérea, que fica aqui entre o muro. Vou sintonizar para vocês aqui, essa parte aqui, que é para ser coberta também. É uma parte bem considerável, né? A gente olha e acha que não, mas aqui deve ter uns 5 metros aqui. Entre o muro e o telhado aqui do salão. Muito grande ficou aqui, vai cobrir também. Bom, completando, é para completar tudo isso aqui. É para pegar de lá até aqui novamente e fazer um telhado sobre o outro, né? Então, vai ficar muito bacana na hora que fazer isso. O outro ficava pequeno. Somente esse outro aqui, que foi feito a primeira parte, ele ficava muito pequeno. Então, comparando lá com onde é celebrada as missas aos domingos, ali na escola, estava ficando pequeno, né? Mas agora ele ficou enorme, né? Até já tem um bom tempo que o padre Eder tinha citado que com 15 dias nós vamos passar para o salão. Não sei até que hora que é interessante, né? De passar por aqui, para cá. Porque aqui ainda a infraestrutura ainda carece de alguma coisa, né? Banheiro, por exemplo. E lá tem a vantagem de ter umas mangueiras, né? Tem umas árvores. E aí ela dá um efeito de mais tranquilidade, de mais arejada, né? Mas eu estou sentindo que agora, nesse horário, que agora são 15h20 da tarde, é um horário que o telhado já estaria para estar bem quente, né? E embaixo aqui também estaria bem quente. Mas não está agradável aqui, porque aqui é uma área bem aberta. Olha, vou vir girar a câmera para vocês aqui. Então, com isso, há uma ventilação muito grande, né? Às vezes a ventilação é maior do que lá. Porque lá a ventilação, lá já é uma escola, como a escola tem a parte das salas de aulas. Então, a ventilação não corre, né? Corre somente do lado da rua. E aqui tem toda essa área aqui, muito bem arejada. Então, está agradável aqui. Por isso, eu acho que não há problema de ser celebrada a missa aqui. Agora, uma outra coisa aqui que eu estou percebendo é com relação ao piso, né? Lá o piso é de granitina, né? Está bonitinho, vocês mesmos já perceberam em alguns vídeos que eu já fiz, né? Dá para ver que o piso lá está bem arrumadinho, né? Aqui não, aqui é o concreto, aqui a base, né? O contrapiso está bem luxo, né? Não sei se primeiro precisaria, talvez, de colocar a granitina, né? Porque até tem uma ferragem aqui no contrapiso para realmente colocar a granitina, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Para vocês perceberem como é que está, né? Talvez, a gente, às vezes, até falar, o pessoal já cansou. Mas não é, pessoal. É porque, na verdade, nessa época aqui na nossa região tem muita festa, né? E, na verdade, são as oportunidades que a gente tem de captar recursos, né? Das festas. E também... E não é só isso. É a questão, as festas também servem para evangelizar, né? E aí, com isso, parece que deu uma paradinha. E, antes das festas, às vezes, tem que dar uma manutenção lá nas capelas, alguma coisa assim. E o Antônio, que é o funcionário aqui da igreja, ele é aquele que mais faz ser pré-serviço para a igreja, ele acaba sendo tirado daqui e passado lá para essas capelas, para fazer esses reparos, né? Então, é isso que acontece. Agora, na hora que eu acredito que diminuírem as festas, que eu acho difícil, porque tem muitas, né? Cada paróquia tem muita festa. E aí, eu acho difícil. Mas, eu acredito no seguinte, é que se fizer o piso aqui de Granitina, Eu acho que não há necessidade nem de colocar o telhado ali de fora, para poder estar celebrando as missas aqui. E está muito agradável aqui agora. Está um ventinho muito agradável, né? Então, eu acredito que logo, logo estaremos celebrando as missas aqui. Nesse salão, como o padre disse, não é galpão, é salão. É aqui no salão da igreja, da futura igreja aqui da Mãe Rainha, né? Aí, a gente vai estar celebrando as missas aqui. E, posteriormente, aí vai dar início à construção da igreja, né? Aí é que vem a parte mais difícil, né? Mas, eu acredito que a Mãe Rainha, para fazer a sua casa, vai estar conscientizando as pessoas. E as pessoas vão se conscientizando de estar colaborando aqui com a paróquia de Santos de Virgem, para a construção aqui da igreja da Mãe Rainha. Então, é isso, pessoal. Eu não vou alongar mais, porque eu só queria mostrar para vocês a situação de estar aqui, né? E estar bem, foi muito bacana mesmo aqui o salão. Então, eu queria pedir para vocês que estão seguindo o canal, né? O Aderaldo Pereira, que vê os meus vídeos, que eu estou postando sempre atualização aqui, dessa, aqui da igreja, né? Aqui da igreja da Mãe Rainha. E que pedi vocês, que quem não está inscrito, que escreve, né? Ultimamente, graças a Deus, as visualizações do meu canal aumentaram muito, tá? Estou satisfeita, tem hora que dá vontade até de chorar de tanta alegria, porque a gente não imaginava essa situação, né? E hoje já está se tornando realidade a questão da visualização do canal. E aí, o que é que acontece? Então, porque não é fácil, é você chegar a ter a certa visualização e tem que manter, né? Eu ainda não atingi o requisito que o YouTube necessita, né? Não sou monetizado, tudo eu gasto do meu bolso, né? E eu precisava até de conseguir ser monetizado para que eu pudesse estar pagando esses custos, né? A gente trabalha e ganha pouco, né? E esse pouco da gente acaba a gente tendo que tirar parte dele para manter o canal, né? Não é fácil, é material que a gente tem que estar comprando, é combustível que a gente tem que estar gastando, né? Para se locomover e aí acaba ficando caro, né? Mas é isso, eu peço a todos que quem está aí, quem chegou até nesse ponto aqui, que assistam. Olha, a dificuldade das pessoas mais idosas de acessarem o YouTube é muito maior. Então, as pessoas jovens, que têm os pais, que têm pessoas mais idosas, que não têm essa facilidade de acessar o canal, que ajude elas, você está entendendo? Porque eu tenho certeza que quem gosta vai achar bom estar vendo, né? A gente está postando vários tipos de vídeo, não posta um tipo de vídeo, porque muitas vezes você começa a ver um tipo de vídeo só, aí você vai cansando, né? E eu tenho a vantagem de estar postando de tudo, né? De tudo não, mas em muitas situações, né? Então, eu peço vocês para que se inscrevam no canal e compartilhem em outras redes sociais, para que possa ter mais uma certa visualização, tá? E também dê o joinha para a gente, dê o like, para que a gente, o canal se fortalece, né? E o YouTube, às vezes, pode ajudar a gente também, né? Porque vê que a gente não está parando, está correndo atrás, e às vezes tem um interesse com a gente, de manter a gente fazendo conteúdo, né? Então, fica assim, pessoal. Quem puder ajudar a gente, achar que a gente merece, que faça isso, tá? Então, eu desejo a todos a paz de Cristo, e que fique tudo bem, e se Deus quiser, logo a gente vai estar aqui, fazendo os nossos vídeos aqui, no salão da igreja, aquele da mãe rainha, fazendo aqui as homilias que a gente posta todas as quinta-feiras, a gente vai estar postando. Então, fica assim, pessoal. Então, a paz de Cristo para todos, e até o próximo vídeo aqui, a próxima atualização aqui, no salão da mãe rainha.